Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o segundo episódio de Bee Simulator. Vamos à sequência aqui, a jornada desta abelha. Parece que nossa árvore está sendo derrubada pelos humanos. Temos que encontrar um ovular. Mas antes, vamos descarregar aqui o pólen coletado. Estamos na missão 3, o inverno está chegando. O inverno está chegando, o inverno está chegando. Mas estamos no meio do verão. Você deve ser muito jovem. Preciso coletar mais pólen. Então, vamos nessa, vamos para a rua. Bom, então é melhor eu voltar ao trabalho. Vou coletar mais 50 pólen agora. Pô, eu meio que me... Bom, fui atrás e me formei, através de pesquisas, e descobri que o jogo, aparentemente, possui 8 missões, a campanha. Ou seja, eu vou dividir em 4 episódios, certo? Cada episódio com 2 missões. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Muito bem. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. E mais pólen, vamos lá. E mais pólen, vamos lá. Quanto pólen vou precisar coletar? Vamos lá. Tô preciso ativar a visão da abelha. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Olha, beleza. Não, não. Não, não. Amém. 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 Quanto pólen. Ai, meus pobres. Não se preocupe com as suas asas. Continue coletando mais ainda. Bom, vamos pegar mais pólen, pessoal. A coméia existe muito mais pólen. Opa. Maribondo, caramba. Prepare-se, Maribondo. Tô forte. Tchau. 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 A noite chegou. Quanto pólen vou precisar coletar até que me mandem fazer algo mais importante. Por que eu estou coletando pólen se teremos que abandonar nossa colmeia? Não vamos poder levar tudo conosco. Pólen? Ah, sou uma abelha, adoro pólen, mas eu queria procurar uma nova colmeia. Já sei, vou falar com a Alice. Ela é sábia, afinal de contas ela é uma semana mais velha do que eu. Ela é uma nova colmeia. Ela é uma nova colmeia. Ela é uma nova colmeia. Polly, queria ajudar na procura por... Coitadinha, mas eu sei o que pode te animar. A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Um vespeiro. É, isso mesmo, abelhinho. Dê uma surra nela, meu aprendiz. 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 Peraí, agora eu vou no cachorro. Tattoo, eu não vou moler. O que é isso? Eu acabei sem querer... Eu acabei sem querer... Eu apertei X e não vi a conversa inteira. Ha ha ha! Oh, isso aqui não é um balão. Tá ok. Bom, agora eu vou procurar por flores. Este é o lugar que eu tava procurando. Vou lutar 10 flores amarelas agora. Uma... Duas... E... Não acho que eu já tenho flores raras o suficiente. Vou falar com a abelha que sofreu bullying. Quem sofreu bullying aqui. Ou você. Ei, será que você pode me ajudar? Um humano? Que mal educado. Obrigada. Aí tu não é... Humano. Não, não é você. Mas você sofre também. Vai perder o balão. Ha ha ha! Opa! E aí... Vamos lá... Opa! E aí... Opa! Até o tempo atrás, o ferro... Assim... Ele... ... reaparecer. E aí... E aí... E aí... E aí... É você, ser humano, que prepara então para sofrer uma ferroada. Eu acho que é você que vale então. Não é você? Não parece que não está passando. Não parece que não está passando. Tem alguns, a Ruela vale então aqui, pessoal. Não parece que não está passando. 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 É você então? Ah, é você? Bom educado. Toma isso. Mal criado. Eu acho que a mensal acabou, pessoal. Acabou. Então, é isso. Se curtiu, não esquece de deixar o like para ajudar. Não curtiu? Fica à vontade. Deixa o dislike. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia, tá bom? É isso. Eu sou o Alexandre. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui.